Um motorista de aplicativo é investigado por dar um golpe em uma blogueira no Rio de Janeiro. A corrida deveria custar pouco mais de seis reais, mas o motorista cobrou sabe quanto? Três mil reais. Ela está acostumada a compartilhar na internet dicas de esportes e alimentação saudável. Mas, desta vez, a blogueira Thais Saraiva usou as redes sociais para revelar que foi vítima de um golpe. Na delegacia de polícia, na 14ª no Leblon, vejo o bairro que aconteceu o incidente, que o cara me roubou dentro do carro dele. Foi uma fraude. No final da semana passada, a jovem solicitou uma corrida por aplicativo de celular até o bairro Leblon, na zona sul do Rio. Essa viagem deveria custar pouco mais de seis reais. Quando a Thais chegou no local solicitado, ela pediu a maquininha do cartão de crédito para o motorista para efetuar o pagamento. Foi então que ela percebeu que o aparelho estava adulterado. Me dá a sua maquininha, por favor. Olha só. Me dá a sua maquininha, por favor. Me dá a sua maquininha. Você passou três mil reais. Me dá a maquininha aqui. Enquanto eu insistia no comprovante, ele dizia que não. Ao mesmo tempo, eu já entrei no meu aplicativo do banco. E aí viu a saída de três mil reais no débito. O motorista fugiu logo em seguida. Thais levou a maquininha adulterada para casa. Essas imagens mostram que o visor do aparelho foi coberto por uma cola. Por isso, a vítima não conseguiu ver que ao invés de seis reais e vinte centavos, como indicava o aplicativo, o motorista cobrou três mil reais pela corrida. O débito ficou registrado na conta bancária dela. O motorista seria Anderson Fabrício dos Santos. A polícia civil está investigando o caso. Em um segundo contato, a empresa de corridas por aplicativo afirmou que vai devolver todo o dinheiro à vítima, em até cinco dias úteis. Mas, segundo a blogueira, ainda resta o trauma. Eu tinha que reavaliar a questão de segurança dela, de quem vai trabalhar para eles. Até porque tem muita gente honesta ali trabalhando, né? Então, esses honestos vão acabar pagando por quem não é honesto.